Recentemente foi lançado um novo mapa da Segunda Guerra Mundial para o DCS, o Normandy versão 2.0. Eu e o Red Camarada entramos num servidor para voar sobre os céus da Normandia e ver se conseguíamos abater alguns inimigos. Entretanto, eu tive problemas técnicos. Meu software de gravação não captou o som do microfone correto. Usou o microfone de um headset que estava longe. Daí minha voz ficou muito baixa e cheia de barulho de fundo. Como foi uma partida tão legal, como vocês já vão ver no vídeo, eu não queria jogar fora esta gravação. E eu adicionei legendas das coisas que eu falava, para vocês entenderem o contexto da conversa com o Red Camarada. Espero que gostem desse vídeo e percebam como a dinâmica de combate aéreo na época da Segunda Guerra Mundial é totalmente diferente. E vamos voar. Comandagem seculta. Você tem alguma referência para me passar? Tá, beleza. Não. Faz a boa, faz a boa. Opa! Opa! É isso que eu estou procurando. Eu estou indo para a Norte, para a praia. Azevil ou Malpertus? Está vendo lá, bem na ponta da França? É, gente. Pode ir para lá e fazer o regaço. Tem Flak? Não, só continua voando. Acelera e vamos continuando. Acelera, bota um pouquinho para subir. Estou vendo, Zoha. Vamos mantendo a proa e subindo um pouco devagarinho. Está. Já foi de base. Caralho. É, então. Ok, ok. Aham, opa Alguém decolou agora Ih, deu manjo comigo? É speed, eu tô low Tô correndo dele Ele tá longe? Tá perto? Como é que você tá aí? Ah, mete bala Beleza Ok Vou né, como tá Só vi Ó, vi a explosão, tô vendo ele pegando fogo Tem outro contato com a gente, mergulhando agora Um P-51 Ele, eu acho que ele não te viu ou ele não me viu Ele tá indo pra praia Ok, então acho que ele tá atrás de você É, vai, se quiser puxar pro nosso aeroporto Tô entrando na controlzone dele Ah, ele desengajou, desengajou Caiu, 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 caiu Pode recomentar pro aeroporto deles Aham Boa não, quero ir no mosquito parado Quero semear Ah, mosquito Caralho, eu achei que era um nosso Vai nele, vai nele, vai nele Eita Tô entrando na controlzone do mosquito Tem um speed também aqui com a gente Acho que ele vai cair Quase caiu Tô Tá muito devagar Aham Aham Ai, 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 eu tenho speed Tem speed Vai atrás de speed, deixa o mosquito Alguém matou o mosquito Alguém matou o mosquito Eu vou entrar no meio da zoeira aqui Eu tô fudido mesmo Cuidado Jinx, 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 jinx Você tá atrás de mosquito ainda ou não? Então tá, então beleza Então não é você Tentando pegar o speed Caralho, tem outro maluco atrás de mim agora Acontece que tem um Nossa É, então Isso que eu ia falar agora Vamos ver se eu consigo sair daqui Um pouco Tô indo embora Nossa O mosquito não morreu, velho Ele tá todo fudido Eu desengajei dele porque eu falei Ah, foda-se Ele tá inteiraço Sim, vai embora Tá fudido aí É, eu tô puto com esse mosquito O cara Ao invés de matar ele Deixa eu escapar Você tá vindo Você tá vindo da... Você vai pousar Ah, tô visual em você Então pousa mais a... Pousa mais a... A direita Eu tô na esquerda Bem na pontinha Mas Tenta manter... É, igual eu falei Tenta manter... Baixa tudo de flaps E tenta manter 200 Dá um jeito de frear Se não você vai comer a pista inteira Ou você vai ficar quicando a pista inteira E capotar O cara tem... Ah, o cara capotou agora Mas ele veio pousar de frente Ou ele tava decolando Isso é Eu tô parado É, eu tô vendo você É, eu tô vendo você É, eu tô vendo você